Música Esse aqui tem bitola Que grita Que grita É sem polêmica Vamos, Raio de Fogo Vamos, moleque Cantando soltinho dentro de casa Sozinho Tranquilo Sem desespero Só na bitola Vamos, rapaz Olha o estilo desse passarinho, cara Vamos, moleque É isso que é bonito, cara Canal Mundo dos Trincas Canta e Febra Vamos, rapaz Olha só a pose desse passarinho, cara Cê tá doido Vamos, moleque Vamos, rapaz Aqui ele tá cantando, galera Só demarcando Não tá disputando com ninguém Sozinho aqui em casa Na frente de outro ele acelera Normal Vamos, moleque Vamos cantar, rapaz Vamos, moleque Boa, garoto Agora Comeu Comer a comidinha dele ali Tranquilo Trinca-ferro tem que ficar assim Sozinho em casa Ele canta tranquilo Não fica disputando Chegar na roda Vai conseguir ter um desempenho melhor Vamos, rapaz Vai conseguir ter um desempenho melhor 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 Vai conseguir ter um desempenho melhor